Fala galera, aqui é o João Henrique e agora eu vou eliminar países da América do Sul, bora ver qual vai ser o primeiro Primeiro a ser eliminado Peru Que mano, já começou Não, não, não Brasil, não faz isso, não faz isso Finalmente eu com o Oceano Pacífico Obrigado Deus Agora bora ver qual é o próximo a ser eliminado E falam que foi também o Equador porque eu esqueci que o Peru já foi eliminado Eu não esqueci de apertar o botão viu Ah não, socorro Deus Morreu Bora ver quem vai ser o décimo primeiro a ser eliminado A Venezuela A Venezuela está sendo eliminado Agora quem vai ser o décimo colocado de ser eliminado O próximo a ser eliminado Guiano Ah não, mano Morreu Guiano está eliminado O próximo país, agora quem vai ficar em nono lugar Uruguai 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 está sendo eliminado Agora qual é o próximo a ser eliminado Quem vai ficar em oitavo lugar Ou não A Bolívia está sendo eliminado Bolívia já foi eliminado Agora ver quem vai ser o próximo a ser eliminado Brasil É Gente Adeus Para o melhor país da América do Sul Adeus Adeus Agora o próximo a ser eliminado Agora o próximo a ser eliminado Ah não, velho Só por que que eu eliminei o Brasil? Só por que que eu eliminei o Brasil? Xê, cala a boca Fica quieto Eu vou te eliminar Ah, morreu Agora bora ver o próximo país que vai ficar literalmente no quinto lugar Quem vai ser eliminado? Quem vai ser eliminado? Quem vai ser eliminado? A Guiana Francesa Quem vai ser eliminado? O próximo a ser eliminado? Quem será? Quem será? A? A Guiana Francesa Ai, menino Quinto lugar Guiana 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 Francesa Pronto, esqueci de colocar aí A Colômbia vai ser eliminada A Colômbia vai ser eliminada Socorro, Deus Morreu Agora A Colômbia foi literalmente eliminada O próximo vai ser eliminado Para agora Uruguai, senta bem a sorte Parabéns pelo Parabéns pelo terceiro lugar Paraguai foi eliminado Agora Quem vai ficar em segundo lugar? O primeiro está sendo eliminado Oi, Guiana Parabéns pelo segundo lugar E agora eu sou campeão Uhul E foi isso, gente Tchau 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 Tchau